Havendo número legal, sob a proteção de Deus, damos início à 19ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Item 1 da pauta, Projeto de Lei nº 715, de 2017, mensagem nº 102, 117. Este Projeto de Lei encontra-se em regime de urgência. Autor do Projeto Poder Executivo, autor da emenda 01 e 02, deputado Tião Medeiros. Autor da emenda 03, deputado Tadeu Veneri. Dispõe sobre os procedimentos de transparência eficaz e segurança jurídica para transferências voluntárias de recursos financeiros do Estado do Paraná aos municípios paranaenses, no âmbito da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano e das outras providências. Com a palavra, o relator da matéria, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Sr. Presidente, as emendas de plenário, elas atendem os pressupostos de constitucionalidade e legalidade para poderem ser analisadas pelo plenário da Casa. Nosso parecer, em função desse tema, da constitucionalidade e legalidade, é pela aprovação das emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis para os governos que estão, os contrários que eles se manifestar. Aprovado. Gostaria também de agradecer, nesta sessão, a presença do deputado Paulic. Item 2 da pauta, projeto de lei 838-2017, mensagem 162-2017, projeto de encontros em regime de urgência, autor do projeto Poder Executivo, autor da emenda 01, deputado Tadeu Veneri. Institui o programa de recuperação de créditos, isenção de multas e juros moratórios a serem desenvolvidos pela Companhia de Evitação do Paraná. Com a palavra, o relator da matéria, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Senhor presidente, nós entendemos que a emenda apresentada pelo deputado Tadeu Veneri, ela é constitucional e legal, e opinamos pela deliberação em plenário da emenda. Em discussão, em votação, os favoráveis para a discussão, os contrários que eles se manifestar. Aprovado. Item 3 da pauta, projeto de lei 843-2017, mensagem 167-2017, projeto também de encontros em regime de urgência, autor do projeto Poder Executivo, autor da emenda 01, deputado Tadeu Veneri. Institui o programa de regularização de contratos e ocupação de imóveis pertencentes ou incorporados à carteira imobiliária da Companhia de Habitação do Paraná, denominado Morar Legal, regularização de ocupação e titularidade da outras providências. Com a palavra, o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Sr. Presidente, a presente emenda apresentada é de mérito, ela atende os pressupostos constitucionais e da legalidade, nosso parecer é favorável que seja deliberada em plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis para a discussão, os contrários que eles se manifestar. Aprovado. Item 4 da pauta, projeto de lei nº 816, de 2017, mensagem 152, de 2017, projeto de encontros em regime de urgência, autor do projeto Poder Executivo, autor da subemenda 01, deputado Tadeu Veneri, autor da emenda substitutiva-geral nº 2, deputado Márcio Paulic, da nova redação, inciso 2, do artigo 7º da Lei nº 16.372, de 30 de dezembro de 2009, que estabelece o quantitativo para regularização dos cargos em comissão e funções gratificadas, que se destinam a atender a encargos de direção, de chefia ou de assessoramento superior nas instituições estaduais de ensino superior. Com a palavra o deputado Luiz Cláudio Romanelli, relator da matéria. Sr. Presidente, as emendas que foram apresentadas em plenário, elas atendem os pressupostos sobre funcionalidade e legalidade. E, porém, em relação à emenda nº 2, nós a acolhemos como subemenda e apresentamos uma subemenda modificativa da emenda substitutiva-geral de plenário de nº 2, inserindo um parágrafo único, dando uma nova redação ao parágrafo único, depois de amplamente debatido, não só com o autor da emenda, o deputado Márcio Paulic, mas também com diversas entidades, enfim, creio que resolvemos aqui com uma redação que foi amplamente debatida e negociada, inclusive, com o Poder Executivo. O nosso parecer, na forma da apresentação dessa subemenda, a subemenda-geral de plenário, é favorável, bem como a emenda apresentada pelo deputado Tadiel Veneri, que será analisada no mérito em plenário. O nosso parecer é pela aprovação. Em discussão, com a palavra o deputado Neleu Moura. Senhor presidente, sem entrar no mérito da emenda, mas ela é ilegal e inconstitucional, porque, como diz o artigo 176 do Regimento Interno, é inadmissível emenda que não tenha relação direta ou imediata com a matéria da proposição principal, razão pela qual eu vou votar contrário aqui na CCJ, observando a questão da legalidade e da constitucionalidade. E, em relação ao mérito, eu estou me reservando o direito de mudar a minha posição. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis para a minha questão, os contrários que eles vão manifestar. Aprovado com o voto contrário do deputado Neleu Moura. Item 5 da pauta, Projeto de Lei nº 856, 2017. Mensagem 173, 2017. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a proceder à doação do imóvel que especifica ao município de Foz do Iguaçu. Com a palavra, a deputada Cláudia Pereira. Senhor presidente, senhores deputados, Projeto de Lei nº 8, 5.6 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a proceder à doação de um imóvel ao município de Foz do Iguaçu. O imóvel é para regularização do funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Ramona Rodrigues Dotto, no Jardim América, em Foz do Iguaçu. Está resguardado de todas as cláusulas legais. O meu parecer é favorável pela aprovação. Em discussão. 172. Deputado Nereu Moura, na sua marcação, 172. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis, por exemplo, estão os contrários que querem se manifestar. Aprovado. Item sexto da pauta, Projeto de Lei nº 7,69 de 2017. O projeto está em regime de urgência. Autor do projeto, Tribunal de Justiça. Autor da subemenda 01, Deputado Alexandre Cury. Altera o valor de referência de custos, VRC, para os atos judiciais e extrajudiciais e os valores da tabela do regimento de custos prevista na Lei nº 6.149, de 6 de setembro de 1970. Com a palavra o relator da matéria, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Senhor presidente, nosso parecer a subemenda modificativa de plenário, apresentada pelo nobre deputado Alexandre Cury, ela recebeu da nossa relatoria uma correção após a análise feita pela assessoria técnica do Tribunal de Justiça, e por isso nós apresentamos uma subemenda modificativa, a subemenda modificativa aditiva de plenário, sob o número 1, ao substituto geral do projeto de lei nº 7,69, corrigindo a redação disposta no artigo 5º da subemenda de plenário, sob o número 1. Ela poderia até ser apresentada em emenda de redação, mas por cautela, nós apresentamos na forma dessa subemenda, e o nosso parecer é pela aprovação. Do que se tratava, deputado Mariela, a emenda do deputado Alexandre? É de corrigir a redação em relação ao artigo 5º. Na verdade, é um detalhamento técnico. Devidamente aprovado pelo Tribunal de Justiça. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Os favoráveis pelo ministro que não estão, os contrários que eles manifestarem. Aprovado. Antes de dar por encerrado essa sessão, eu gostaria de fazer uma consulta aos membros desta comissão, se concordariam em que nós pudéssemos fazer uma sessão extraordinária, após o encerramento do plenário, se houver alguma emenda de plenário de algum projeto, para que nós possamos, de repente, podendo até, de repente, com a permanência, permissão do presidente, daria até para encerrar os anos, a nossa legislatura, hoje, de uma vez, se nós concordássemos em fazer a CCJ, faça essa consulta aos membros, se aprovam, se realmente houver emenda de plenário, que nós possamos estar reunindo após o encerramento da sessão e voltássemos ao plenário para mais uma extraordinária. Sr. Presidente, só pela ordem, eu não sou o contrário a realizar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça após o plenário. Mas, creio eu, conhecendo o volume de matérias que temos que discutir, e debater e deliberar, creio que é praticamente impossível concluir os trabalhos na segunda-feira. Creio que amanhã será necessário o trabalho regular na Alep. Mas, enfim... Deputado Romaneiro, só tomei a liberdade em fazer, em função do comentário do presidente da casa, na hora do almoço, em dizer que se desse condições técnicas, que encerraríamos, então, o ano letivo na noite de hoje. Eu digo isso porque nós não podemos interromper o processo legislativo enquanto as mensagens não tiverem sido votadas. E ainda falta votar em redação final. O orçamento está marcado para terça-feira, sendo que o segundo turno do orçamento é na sessão de hoje. Então, nós temos questões que são tecnicamente necessárias, mas, enfim, vamos tratando, entendo a relevância que a vossa excelência conduz à questão e quer dizer que concordo, só apenas fazendo essa ressalva aos demais membros da Comissão de Justiça. Então, ok. Não havendo mais nada, damos por encerrado, e dependência da sessão plenária, se haverá necessidade de mais uma extraordinária ou não. Boa tarde a todos. Tchau. Tchau. E aí